Música 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 Eu vou ficar naquele outro lado lá, tia Lembra aquela vez lá? Chegando na milícia em 3 minutos Aí, aí Cadê o Johnson? Puta que pariu, caralho Puta que pariu Manda os caras pararem Tá vindo pela montanha Qual montanha? Atrás, aí? Aham Tonhão, fica pro lado esquerdo da barragem Tô indo pra lá Quem é esse que tá correndo aí no meio da rua? É eu, caramba Tô dando uma volta Não dá porra aqui Tu tá onde, Tonhão? Eu fui pela esquerda ali Subiu tudo Eu fui pela esquerda Tô lá na montanha, lá em cima Vou tentar pegar esse Ruxando, pegar a costinha Eu também tô na montanha também O meu pensamento foi esse também Caralho, atenção Que é ficar olhando essa porra aqui, velho Esse mapa é muito grande, cara Essa favela é grande demais Tem várias opções pra ele subir É burra, é macho também Minhal tá aqui em frente Foda que eles já podem estar Tipo, super não nós, né? Sabendo onde a gente já tá Johnson Oi, oi Fica aí, toma banho não que os caras tão vindo Eu sei, eu vou tomar banho não Tô paradinho, em frente a favela Primeiro barraco em frente a favela Ouvindo o barulho de helicóptero O barulho de helicóptero Barulho de sirene de ambulância Ou polícia, não sei como Esse helicóptero pode ser eles, hein? Tá mecânico aí Agora tem helicóptero perto, hein? Ó, se eles souberem que eu tô aqui em frente a favela É que eu dando informação pra eles, tá bom? Alguém tá tocando violão Alguém tá tocando violão Violão? Que porra é essa, mano? Alguém tá tocando violão do meu lado Tô escutando também Arrubado Tu anda a parar? Pô, tô escutando, que doideira É o morador, pô Pede pra ele sair da favela é melhor, pô Diz aí que a gente tá... Na... Pra segurança dele é bom ele vazar, né? Suspeita de quem pode, tá? A moto em frente da favela Passou aqui, estou aqui, estou aqui Os carros aqui Na frente? Dois carros aqui, ó Peraí, peraí Passaram na rua do lado Passaram na rua do lado Rua do lado Na rua esquerda Pode ser outros carros Pode ser outros carros Cuidado Não, não Mas tá tirando a tensão, calma Passou uma moto E dois carros Uma caminhonete e um carro rebaixado Passou pela rua do lado Onde tem o morro Fica atento aí pro pessoal do morro Foda que é tanto morro, mano Puta que pariu, é muito difícil Aí um carro deu volta aí, ó Tem um carro aqui, ó Um carro de amarelo Um carro preto Um interior de amarelo Descantar no pneu E sai daí, dá uma rola com um chumbo Subiu a favela Subiu a favela Subiu a favela, tá? Está no meio da favela Fala, voltou Bateu Tá indo embora Quer espontar a poção Quer espontar a poção, não atira Estava com roupa de Quem acabou de nascer, tá ligado? Fica preocupado com o morro Sim Lembrando, morreu muito, hein? Tiro! Tiro! Aí, tô escutando, hein? Com o Chantaro de Deus aqui, hein? Eles já estão dentro da favela, já. Pela entrada. Ah, eu vi os tiros, eu vi os tiros. Os tiros aqui no meio da favela. Na altura dos cone, na altura dos cone. Tá, então eu vou sair daqui da esquerda, né, velho? Cuidado, Otomell, que a gente pode tá aí. Pera aí, galera! No meio da favela, um de branco e um de preto. No início da favela aqui, no primeiro barraco. Se ninguém respondeu, atira, pô. Fala pro morador sair da favela, manda mensagem. Não, dane-se. Pô, deu um rajadão ali, pô. Ele tá aqui já dentro, na altura dos barracos ali da Cancela ali. Não, é então, primeiro barraco aqui, primeiro barraco. Era três, mais ou menos, um de branco e um de preto. Outro não vi. Todo mundo ainda é vivo, né? Uhum. Aham. Morreu ou mutou, hein? Sim. Caralho, é muito lugar pra ver. A gente tava no primeiro barraco, não tô mais aqui. Ali, achei, achei, achei. Ali, ali, no meio da favela, no meio da favela. Dá calma, dá calma, dá calma. Pô, que invasão é essa? Matei, matei. Boa, boa. Já muda sua posição, já muda sua posição. Ih, não, tá vivo. É morador, cara. Andando agachado no meio da favela. É morador, porra. Mas aí não dá pra identificar. Ah, ele vai sair andando. Merda, mano. Tava dando grito aqui de morador. Mano, agachado em frente é cancela, mano. O que tu acha que é? Um deles deve ter crachado, provavelmente. Aí saiu andando ali o personagem. Mas não era o que eu tinha visto. O que eu vi era de branco e de preto. Caralho, esse morador tá muito nervoso, velho. Mano, é muito lugar pra... Cuidado que eles podem estar nos arbustos, tá bom? Cuidado com os arbustos. Para com isso, Barsi, pelo amor de Deus. Aqui é o carro, morador. Opa, tiro, tiro! Lá de cima do morro, lá de cima do morro. Lá de cima do morro, tô vendo. Diogo, fica esperto. Você. Beleza. Ele tá bem nas minhas costas aqui, mas lá em cima do morro. Eu vi, eu vi. Deus me encheram nele. Não, atira de bobeira. Tô aí, mano. Pistolinha não chega lá. Sangue frio, Diogo. Sangue frio, hein. Confere se é só um primeiro. Eu primeiro tenho que achar ele, né? Ah, é. Fique moitado, fica na rua. Eu consigo olhar aqui o barraco inteiro, mas porra... Olhar é muito canto, é muito canto pra olhar. Caralho, é muita canto. Ele tá fazendo uma moto, passando em frente da favela. Nada por isso. Moto em frente da favela. Entrando na favela. Fica inquieto aí, fica inquieto. Não. Fica inquieto, tem gente aqui perto de mim. Tá. Não, não atira de bobeira, não atira de bobeira. O que esses caras tão fazendo aí? Ele tá de branca aqui perto de mim. Meteu o pé, meteu o pé. Onde é que você fica, Diogo? Onde é que você tá? Nossa, amor. Tem mecânico. É muita coisa pra ver. Os tiros vieram exatamente como se eles estivessem em cima de mim, na minha cabeça, onde eu morri da outra vez. A parada é saber se eles estão todos lá, né, velho? Não. Onde eles estavam? Um era o último barraco do morro. Lá de cima, o último mesmo. O cara tava só um pontinho no mapa pra mim. Tu tá aparecendo aqui pra mim, Jones. Tá ficando dia ou noite? Tô esperando a noite pra cair, pô. Mas acho que tá ficando dia, não? Sei lá. Não sei. Deixa eu ver. Tá aparecendo aquele resource time warning. Tá ficando dia, tá ficando dia. Chill, Chill, Diogo tirou. Foi ou não, foi ou não. Eu não tirei perto de você, Diogo. Sim, sim. Você pode estar atirando atenção, hein. Cuidado. Tô vendo um ali. Vai estar um pouco longe, eu não vou nem arriscar. Não, só atira pra matar. Tem outro perto de mim. Tem gente aqui perto de mim, são dois aqui perto. Opa. Me mataram. Pode ir pra cair lá, né. Tem que ter matado não. Tá, então eu vou descer, maluco. Creio que tá os caras do lado. A moradora anda no meio da favela agachada. É, espera. Essas porra vão ficar aí na rua? Cara, ó, esconde, tira de vista do morro, fica mocado que eles tem que descer. O único lugar que eles descer é por mim aqui pelo lãzinho. Ó o que tá de bom. Boa, chebreu, eu não sou bem de favela. Prato, sei lá. E aonde eu tô eles não tem como atirar de cima. Vou ter que descer do meu nível. Devia ter atirado na hora que eu vi esses caras aqui na minha frente. Cuidado aí, galera, pra não ficar esse carro, viu? Pra você ficar morrendo um pouquinho. Lanzinho, se vier pra morrer, você avisa, viu? Exatamente. Vai que eles podem mudar de posição, né. Tá aqui, Lanzinho. Tá aqui. Tem um passão aqui. Passão pulando. Tem só um. Ele pode vir pela esquerda. Tipo assim, bem rente ao rio, sabe? Do lado do rio aí, ele passou atravessando. Tem um aqui. Eu não sei se ele tem acesso ao rio ali. Opa, me vira, me vira, me vira lá em cima, lá em cima. Lá em cima na favela, virando esquerda e direita, eles estão lá pra cima da montanha da direita. Tem o quê? Tô na montanha, tô na montanha. Te mataram? Não, 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 não. Mataram, não. Tem dois Lanzinho. Tem dois Lanzinho. Lá em cima. Vou precisar correr, mano. Vai Lanzinho. Eles estão cercando nós, hein. Porra, vai ter que sair daqui, mano. Se não os caras vão me cercar. Sai, 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 sai. Passamos ele, eu tô com medo de contê-la porra da esquerda, mano. Aí, dois Lanzinho. Eles invadindo em quantos? Três ou quatro? Sim. Não dá pra saber, mano. Cadê a cera? Eu botei aqui. Máximo seu. Ah, sai daí. Estou lá em cima de você. Consegue o direito aí. Chegou em cima de mim. Chega mais lá pro canto. Tem como nós. Eles vão vir. Tem que ficar aqui porque seguindo pela rua é perguendo. Pelo jeito, eu não tenho... Pelo jeito, eu não tenho... Pelo jeito, eu não tenho... É o que 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 é o Brasil? O que é o que é o que é o que é o Brasil? Pelo tiro era sub, não era a cá não, esses caras. Era a cá. A cá? Onde que é o que é o que é o Brasil? O que é o Brasil? Na casa do Brasil, que é a segunda. Fica mirando pro alto. Subindo aqui na rua aqui? Na minha frente? Isso, na sua frente. Tá, tá. Lá do topo. Aham. Ele tem o dedo pro canto aí. Ele vai ter que descer. Ele tem que descer pela pedra ali, o pé aqui. Relaxa. É um caminho que ele tem. Se ele descer por aqui onde eu tô do Caio, morre. Seja na favela. Morador, sete é dourado. Tá, tá. Tira. Tira a costinha nossa. Milícia, calma, calma. Milícia, não. É a FARC. Hum, as FARC. Pode querer chorar pra cima. Calma, calma. Já denuncia, espontou isso tudo, já. Uhum. DG é dourado, eu subindo na favela. O que, subindo? DG é dourado. Vem embora já. Pegou só um cara e vem embora. Ótimo. Chegou um barco, eu acho. Que? Você escutou? Você escutou, manzinho? Ó. Tô ouvindo o carro aqui perto de mim. É na loja do Brasil. Aham. Tô vendo, tô vendo. Já vi passando ali já. Passou de novo? Aham. Não tem nem como eu pegar esse aqui, velho. Ah, tem um aqui. Posso atirar? Não, calma. Aqui onde? Aqui. Aqui. Aqui na loja. Pô, se tá certo, mata, porra. Caralho. Caralho, é sim doce. Faz aí. Pô, permissão pra tirar não, caralho. Cê se viu, mata. Negócio é que se não... Ah, tô vendo, assim. Tem um descer na pele, descer. Calma. Tem um descer na pele, descer. Tem um descer na pele. Caralho. Peguei um. Tem um descer na pele. Tem um descer na pele, descer. Calma. Tem um descer na pele, descer. Calma. Ah, velho. O que é que ele saiu? Chiu. Putar. Ah, o outro morreu, morreu, o outro já. Batei um, batei mais um. Batou dois? Ai, tomei. Tomei das costas. Batei dois. Chiu. Boa aqui. Até mais dois. Bota, 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 bota. Bota, bota. Caralho. Tão fudido aqui. Eles vão fazer sanduíche aqui de mim, então. Tem um descer na favela, velho. Já tem que subir um pouquinho aí, que esses caras vão subir aqui, velho. Eu vou ter que descer também, pô. Bota na favela. Bota na favela. Foda que eu vou fazer sanduíche aqui de mim, velho. Tem um descer na favela. Bota 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 na favela. Alguém tem alguma localização de algum aí? Eu sei que tem costinha aqui, naquela... Na parte da direita. Lá na favela. O barco matou dois. Isso aí. Eu acho que eles vieram em seis. Poderia cinco só, né? Não tem visão. Aí, vocês que tão mutado aí, vê se eles mutaram lá também. Eu movimentar aqui agora, os caras vão ter que ir pela rua, a pé, pô. Os caras vão me matar das ladras. Foda que eu tô na rua. Até agora eu consegui subir ali. Eu tô no início da favela. Ninguém sabe onde a gente está. Eles vão ficar procurando. Eu vou uma hora e eles vão ficar num... Uma hora vai ter que descer aqui, pô. Cês dois tão no início? Cês dois tão no início? Eu tô na entrada da favela, na entrada. Eu tô numa ladra aqui, intocada, debaixo do... Eu tô perto da divisa. Tô muito fudido aqui. Tá de AK? Tô. Fugia ruim. Tenta o dedo, pô. Tenta o dedo e fica parado. Isso aí é ruim, cara. Tô sabendo aonde eles vão vir. Eu só vi eles uma vez, viu? Passaram aqui na frente do meio de mato e te miram. Eu já tô meio rajada já, mas tá bom. É que eles, tipo, eles sabem onde eu tô. Devem saber onde você tá. Eles só querem descobrir os calcetes. Entendeu? Não, e eles não sabem onde eu tô, não. Bom, eles já desceram do morro. Então eles têm que vir pela rua, pelas lajes, então... Não tô fazendo nada. Eles vão ter que descer em algum momento, cara. Achando que acabou a ação, sei lá. Eu não tenho como subir aqui a gente agora. A gente vai a pé ou de carro, a gente toma na hora. Ah, e eu não posso movimentar que eu posso tomar de cima, né? A velha nossa, ele vai ficar quietinho esperando os calcetes. Então tem a mínima ideia de onde está eu. É, se movimenta um pouco pra não cair pro AFK, hein? Ah, já mexeu pro lado, mexeu pro lado. Olha, os caras tão procurando. Tem gente por aqui ainda? O cara aqui, tem cara aqui comigo. Ia ver o cara se der pra matar a mata. Calma, calma, calma. Não sobe essa porra dessa laje, sua filha da puta. Vem de frente. Protege dois lados. Não consigo. Cadê esse mano? Não vai descer não, né? O que que deu nele? Estou pegando uma coisa numa... Uma imagem numa casa ali. Carro, calma. Estão... Calma. Carro. Carro descendo. Que? Ah não, o cara tava de submetralhadora, mano. De dentro do carro o cara me deu uma rajada, velho. Puta que pariu, velho. Aí apelaram, hein, mano. Porra, aquela suvelinha é foda, velho. Porra, usaram o carro dos caras pra me matar, mano. Puta que pariu. Mataram, né? Tô caído aqui. E agora, mano? Tô aonde, tio? Chegaram aqui, ó. Mutei já o Discord, só pra deixar bem claro. Se dá pra ir pegar nosso carro, mano. Será que ele vai conseguir lutear, mano? É, rapaziada. Fudeu. Pegaram nossa arma. Né? É assim, mano. É ação. Vocês ficam querendo ação? É assim, ó. Os caras invadiram. Eu fiquei encurralado. Eu tinha que ficar esperando ali, que se eu corresse poderia ter alguém costinha no alto, né? Então não tinha casa boa pra não poder ficar ali depois que eu desci lá daquele lugar, velho. Aí é foda. Você não sabe, cara. Essa favela é gigante, mano. É muito grande pra poder tomar tipo o 5, tomar conta, velho. É gigantesca, velho. Você viu onde eu tava? Lá do outro lado, mano. Os caras vêm pro lado de cá. Aí pra me movimentar aqui fica muito ruim, velho. Então é isso aí. Se você gostar, deixa aquele like, compartilha. Valeu. Falou. E fui.